nesse vídeo de hoje vem trazer pra vocês aqui um teste bastante interessante teremos aqui uma plataforma x99 no caso x99 bd4 somado a um core set 59 30k que tem 6 lucros e 12 threads 16 gigas de memória operando em 2133 megahertz não consigo subir a freqüência sem a memória quando a gente não gera imagem tá eu não aprofundei muito nisso dessa forma aqui mesmo e temos aqui a placa de vídeo rtx 3060 ti para forçar bem esse processador para ver qual o limite de bom podemos ver também no comecinho do jogo como vocês podem observar estão pegando aqui na casa dos 100 fps o preset que eu estou utilizando é um preset mais forçando o processador mesmo né ele está rodando aqui com fsr no modo de qualidade o preset no álbum como vocês podem observar e basicamente sem o frame direito e podemos observar que pegamos uma taxa de quadro bem interessante como vocês podem ver pegar na casa acima de 100 fps só que tem um gargalo parte do processador podemos ver que a placa de vídeo não fica com o uso próximo a 100% isso aí indica que temos um gargalo por parte do processador memória RAM também está sendo usada bastante mas longe da gente ter um limite para memória né trabalhando com 10 ou 11 gigas no máximo utilizado então está muito tranquilo nesse ponto a reforma galera que busca rodar 60 fps com essa configuração vai rodar perfeitamente no tipo de problema obviamente um 44 a gente não consegue atingir mas dá para se divertir muito com essa configuração precisamos alguns ajustes aqui eu quero ativar frame generation acho que não vai ter uma mudança significativa mas vamos lá ó a gente até que teve uma mudança assim ó tem que mordir a língua a gente subiu agora para 130 a gente consegue trabalhar um pouco melhor usa a placa de vídeo cai mais como vocês podem ver tem uma pequena melhora mas mesmo assim vale a pena aí de repente o monitor 144 consegue extrair um pouco mais né do monitor beleza para cá vamos aqui ó um pouco mais como o jogo está rodando bem liso bem fluido bem tranquilo o que importa basicamente é isso eu vou lançar aqui um pouco mais que o jogo é que eu vim vou ter um inimigo ainda para derrotar algum não alguns né mas a gente mexe mais em pre-sets que a gente não vai conseguir extrair mais zíper desse processador a gente atinge o limite dele que é nessa faixa digitais da taxa de quadros se a gente tivesse uma configuração um processo mais forte a gente conseguiria vem morrendo aqui a gente conseguiria rodar melhor mas infelizmente não vamos poder rodar pela questão da limitação do processador podemos fazer até um overclock nele a gente conseguir de repente trabalhar na casa dos 3.7 3.8 de repente é 4 gigahertz é possível claro com uma volta de um pouco mais altinha mas a gente ganharia de repente aqui manter aqui 160 fps alguma coisa assim um jogo competitivo online eu não vejo um motivo muito grande para se fazer isso você joga um jogo de repente a gente vem aqui dependendo do seu monitor é claro a gente vem aqui nessa conversa nesse local e trava o v-sync perdido aqui peraí gente a gente pode travar 60 fps não acho o v-sync aqui tem alguma modificação peraí ah ele ficou desligado tem que estar inteira vai travar 60 fps mas ele ficou desligado não sei exatamente por que aconteceu isso mas tá tranquilo a gente pode fazer um busca pra gente colocar aqui o v-sync gente colocar aqui o v-sync o v-sync colocou vamos ver vamos tirar a gente vai zerar a gente vai tirar o v-sync vamos ver ah a gente não deixa ativar o v-sync agora sim a uf ali desligaria o v-sync ativaria o v-sync ó a gente ficou dando a 60 fps ficou tudo super tranquilo a placa de batendo 43 grs tá bem quente aqui o processador cai pra 62 graus o uso de processador cai bastante a gente vai ter mais uma estabilidade bem melhor aqui no nosso jogo E fica bem tranquilo Então, essa questão de configuração Questão de gosto, mas resumidamente Nosso Core i7 5930K Consegue rodar perfeitamente E um testinho bônus antes de encerrar o vídeo Verificar como ficou a nossa placa-mãe Nessa X99-BD4 Com esse procedor jogando A gente vê que o VRM Tá muito tranquilo Eu vou morrer Bem tranquilo Vamos pegar mais pra cá Os capacitores aqui também Tá bem tranquilo Um pontinho mais quente Eu consegui 53 graus Muito de boa É isso, pessoal Dá pra se jogar tranquilamente Com uma configuração com o processador mais antigo Sem nenhum tipo de problema Infelizmente, só quem tem processadores de terceira geração Segunda geração X79 Ainda não tem como reproduzir esse jogo A galera que tem já uma placa de vídeo De 4GB de VRAM Com uma 1050i Uma 1650 Super Já tem um modzinho Que vocês conseguem contornar essa limitação Mesmo que possa ter falhas ou estabilidade Por parte do processador Ainda não foi resolvida A galera que tem um 3930K e tal Não consegue reproduzir esse jogo ainda Quem sabe no futuro Não posso garantir Acho bem provável Algum mod corrigir isso Pra funcionar de uma forma jogável Mas de repente A própria empresa desenvolvedora do jogo Como a Santa Mônica Pode ser que remova Essas exigências da VX2 do FMA Que aí consiga abrir ao menos o jogo Então é isso aí pessoal Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por querida Criança de Deus E aí 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 Obrigado.